Mais uma pipoquinha pra ver esse jogo, né? Meu nome é Lucas Bissoli, eu tenho 31 anos, eu sou de Vila Velha, Espírito Santo e curso o sétimo período de medicina. Eu sou formado em engenharia de produção e resolvi fazer medicina porque eu não me senti realizado. Tô solteiro. Aí eu fico brincando que eu sou o barão da piscadinha. Sobre o sucesso com as mulheres, eu acho muito engraçado, porque eu costumo dizer que eu fui forjado na feiura. Eu era bem patinho feio quando era criança. Os melhores momentos da minha vida são os momentos que eu tô competindo. Eu não entro em nada pra perder. Segunda, depois de um lugar ao sol, estreia BBB 22. O que eu quero, eu consigo. Eu vou entrar pra ganhar. E no próximo intervalo, você vai conhecer mais um participante.